Onde que o galo tentou Onde que o galo tentou Onde que o galo tentou Onde que todo mundo ouviu Ninguém podia me plantar Onde que ele foi se meter Que o galinheiro indoidou O benz innovative não vê O galo bom de paco O galo galã O galinho da tarde manhã O galo bom de pico O bom de clubru Pirua no vizinho, piruou Que sururu Cacá, carinjé E pego calo, pego calo, paca pá Cacá, carinjé E pego calo, pego calo, paca pá Deu um sururu no carinjero Cacá, carinjé Cacá, carinjé